Então, hoje eu quero dar uma dica para você aí de um lugar que poucas pessoas conhecem, cruza aqui na cidade de Nova Petrópolis e acaba não conhecendo. São dois lugares aí, bem legal. No caso, o primeiro é esse aqui ó, Via Malhas, que é a Tricol Center. É gigante, tem um amplo estacionamento. E uma coisa bem legal aqui também, que tem um cenário de foto aqui, muito verde, muito bonito. E olha que lindo. Tem um cenário de foto ali, muito colorido, muito bonito. Além de você conhecer ali a Via Malhas, você consegue também fazer uma foto. O estacionamento aqui é bem amplo. Via Malhas, Tricol Center. Bolsas, couro, tem bastante coisas aqui. Também tem um restaurante aqui, que poucas pessoas conhecem. Eu vou estar mostrando aí para você. Pousada, restaurante, Félix. Eles estão reformando aí, estão aumentando. É bem grande essa pousada aqui. Olha como ela é grande. Aqui as quartas com sacada. Aqui é a entrada. Ali é o estacionamento. Tem sacada ali também. E essa rua aqui é bem calma, como vocês estão vendo aí as casas. Aqui eu acho que já faz parte do bairro Pia, se não me engano. Olha, que legal. Olha como ela é grande. Olha como ela é grande. Aqui também você vai encontrar aqui, olha. Clinicar. Estética automotiva. Aqui já faz parte do... O bairro Pia, aqui da cidade de Nova Petrópolis. E aqui tem um... Uma outra pousada. Pousada dos Plátanos. Já uma outra pousada, já. Aqui é a Rua das Lobelias. E aqui está, olha. A pousada dos Plátanos aqui em Nova Petrópolis. Tradições alemãs através de gerações. Bem legal. Olha só os apartamentos deles também, como são bonitos. Tem estacionamento. Essa parte aqui eu não tenho mostrado para você. Aqui é que já... Já é bairro Pia, já. E babearia também. Olha, aqui tem tipo uma praça, olha. Não sei se é uma praça, mas tem bancos ali. Olha só. Olha só. Olha só. Deixa eu mostrar mais pra frente ali. Aqui, olha. Terreno pela Mobília Empreendimentos estão vendendo. E pela Alpina Imóveis. Terreno aqui, olha. Aqui é a Chapeação e Pintura. Não importa Chapeação e Pintura. Olha só. As casas não tem moro, ó. Pra você ver o quanto que é seguro. O bairro Pia tá crescendo muito aí. As casas são lindas aqui. Os muros bem baixinhos também. Muita construção. Conforme você tá vendo aí, ó. Casa de madeira aí, pra quem nunca viu. Várias construções aqui, como é bonito. Aqui é a Igreja Evangelica, que é a Assembleia do Deus. Filial de Nova Petrópolis, de bairro Pia. Ali eu acho que vai ser kitnet pra alugar. Tá pra vender, ó. Deixa eu voltar aqui. Ali, ó. Via Itálica. Abre meu telefone no WhatsApp. Tudo ali certinho, ó. E aqui também, ficar perto de... Das kitnets ali, que eu mostrei pra você aí. Que está pra... Alugar. Imobiliada. Direto com o proprietário. Vou cruzar por ela agora. Essa aqui é a Rua Emílio Raimann. Aqui é uma pizzeria que eu recomendo demais, ó. Pizzas artesanais. Forneria da Amato. Aqui tem algumas galerias aí. Padreria, confeitaria, ó. Delícias da Rosane. E aqui é os kitnets aí. Que eu mostrei pra você aí. Que está pra alugar direto com o proprietário. Tem com mobília e tem sem mobília. Olha que legal. E seguindo reto aqui, eu vou sair em frente. Eu vou estar saindo ali em frente a... A loja da Dakota. Muito, muito verde aqui no bairro Piá. Dá mais ou menos ali uns... 3 a 4 minutos daqui pro centro da cidade de Nova Petrópolis. Olha que bandeira linda ali do Brasil. Aquela bandeira ali fica no bairro Piá. Aqui também tem aula de música, ó. Piano, teclado, flauta. Solfejo. Teoria. Ali tem um telefone pra contato. E aqui é a loja da Dakota. Me perguntaram se aqui é a fábrica. Não. Aqui é, ó. Se eu não me engano, é a maior loja... Da Dakota aqui na cidade de Nova Petrópolis. É uma coisa bem importante aqui que eu vou estar mostrando pra você agora. Lembra... Lembra aquelas casas que eu mostrei pra vocês ali que eu achei bonita? Aqui, ó. Três casas no lote. Aqui é a pousada da chacra, ó. Também, ó. Água, carimbo, hospedagem. Pousada dos plátanos. Aqui tá o telefone de contato que eu cruzei lá. Forneria da mata. Pizzaria artesanais. Essa rua que eu mostrei pra vocês é a rua Emílio Raimann, tá? Eu acho muito legal. Que tem essas placas com os números, né? Daí eu posso estar compartilhando com você aí os números. E ali é a Dakota. É muito grande essa loja aí. Se você quer conhecer lá dentro ali, como que é, deixa aqui no comentário, né, Edson? Filma lá dentro. Eu quero ver como que é. Eu quero saber os preços. Então, dependendo da quantidade aí de pessoas interessadas aí, querendo conhecer a Dakota, o outlet, né? O outlet aqui da Dakota em Nova Petrópolis. Só deixando os comentários, pedindo pra que eu filme dentro. Dependendo ali, se tiver umas cinco pessoas comentando, pedindo pra eu gravar aqui dentro. E eu volto aqui só pra gravar ela, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero no próximo vídeo. E aí Obrigado.